Hoje pela manhã, quase na parte da tarde, nós recebemos uma informação que lá no bairro Novo Mundo estaria acontecendo uma tentativa de suicídio. Grave a situação, bastante grave, lá perto do Caju, um homem de aproximadamente 30 anos, segundo populares, ele estaria tentando contra a própria vida, nós vamos dar detalhes de como foi, etc, etc. Não vamos dar localização, vamos mostrar genericamente o envolvimento aqui para salvaguardar a vítima, porque é vítima, e valorizar o trabalho dessas pessoas. Por que é que nós estamos mostrando? Eu disse que dependendo do resultado nós mostraríamos. E qual foi o resultado? O resultado é que uma vida foi salva. Uma vida foi salva pelos bombeiros, pelo SAMU, pelos policiais militares que lá estiveram, e mais uma vida foi salva. Isso mostra o quê? Preparo das equipes, compromisso com a vida, né? Nós não precisamos fazer sensacionalismo, quem está vendo isso aí não faz a mínima ideia onde é. O que nós estamos mostrando para vocês? Boa notícia. Graças a Deus pela interferência do corpo de bombeiros, pela interferência do SAMU, pela interferência da polícia militar. Graças a Deus pela descrição da imprensa, porque nós fizemos isso absolutamente em columes, sem trazer nenhuma informação que possa comprometer quem quer que seja. Também tinha muita gente interessada em ajudar, mas a polícia deixou só os profissionais agirem. E graças a Deus, mais uma vida foi preservada. Isso é importante. Então, qual é a notícia? A ação conjunta da PM, SAMU e corpo de bombeiros resultou no salvamento de mais uma vida, de uma pessoa que estava desesperada, um homem de aproximadamente 30 anos. É isso que nós estamos contando para vocês. Parabéns a toda a corporação da polícia militar, parabéns ao corpo de bombeiros, parabéns ao SAMU, né? Pelo que vocês fizeram, isolando a área, não permitindo curiosos, não permitindo imprensa sensacionalista, não permitindo que alguma coisa interferisse no trabalho brilhante que vocês fizeram. O que é fato, a gente conta aqui para vocês. E isso é algo de extremo orgulho para nós, poder mostrar isso. Que bom, uma vida foi salva.